Hã? 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 Agora mano, os caras que é pau de cebo, mano. Full passivo. Full passivo. Hã? Hã? Pô, as tides se tornaram. Eu estou oferecendo uma derrubada também? Então tá certo? Real que eu já peguei excesso o dia inteiro também, viu mano? Yeah, oh yeah. Top base clear. Top base, what the hell? Top base clear. Walmart top made, I think. I got, I got, I got made.